Agora sim, galera! Estamos ao vivo aqui na loja Senhor Bike para esse bate-papo com o Nicholas Sesler, atleta aqui de Ribeirão Preto, que está representando agora o Brasil, no mundo, é um atleta internacional. Tem muitas novidades aí para contar, dicas, treinos, várias coisas bacanas e interessantes. A loja está recebendo uma galera aí também, que veio prestigiar ao vivo. Aê galera, pode dar de audiência aqui ao vivo aí! Desculpa, Adriana. É isso aí. E gostaria de agradecer primeiramente a presença aí de todos que estão ao vivo, a galera que está presente aqui também, com o Ricardo Lara aí, que acreditou na ideia aí também. Para a gente falar um pouco aí desse esporte, falar do Nicholas, que é um cara que merece. Muita gente aí conhece a história dele, mas muita gente também não conhece. Mesmo ele sendo um atleta daqui de Ribeirão Preto, tem gente que não conhece a história do Nicholas Sesler. Então agora eu vou passar a bola para ele. E aí, Nicholas, se apresenta rapidamente e a palavra é sua. Bom dia a todo mundo que está aí assistindo, que está aqui na loja também. Primeiro agradeço aí por estar assistindo e olhando. E é isso, vamos aqui bater um papo sobre bike, curiosidades, como que é correr lá na Europa, como que não é. Está aqui o João Paolo também, do mountain bike, da nossa região que representa aqui também da elite do mountain bike. Agradecer ao Guga pela iniciativa em fazer o evento aqui também. A Lara e a todos os patrocinadores que ajudaram aqui, servindo esse café da manhã para a gente. E a galera que está aí. Vamos começar. Quem tiver pergunta, dúvida, curiosidade, quiser saber, vai mandando aí, também pergunta aí. Vamos fazer um negócio, trocar uma ideia legal aí. Deixa eu apresentar também, óbvio, João Paulo Firmino, aí também agradeço do mountain bike. Acho que é legal esse bate-papo aí, esse ping pong. Porque o Nicholas vai contar um pouquinho, mas ele começou no mountain bike, né? E agora que ele corre ciclismo de estrada. Mas tinha que chamar também o João aí, que figura aqui também da nossa região. Atleta de ponta da elite do mountain bike. João, obrigado por você ter vindo aí também. Isso aí, valeu, galera. Eu que agradeço aí o convite. Eu também, além de ser atleta, sou um fã também do Nicholas. A gente que, mesmo que é do mountain bike, mas costuma acompanhar os eventos internacionais. E, a partir do momento que eu fiquei sabendo que ele ia ser um único ou um dos únicos que vai representar uma temporada aí no pelotão profissional. Pra mim é uma honra estar aqui. E eu peço pra galera aí interagir. Vamos tentar extrair um pouco o máximo aí das novidades que ele tem pra gente. Importante falar também, o João como treinador também pode dar uma opinião mais técnica, com qualquer dúvida que alguém tiver sobre treinamento e coisas do tipo. O João também é preparador, importante dizer, além de atleta top, preparador e treinador esportivo. Então, ele pode tirar alguma dúvida mais técnica que a gente tenha e que possa aparecer, né? Ninguém melhor do que ele. Ô, Nicholas, eu gostaria que você contasse a sua história, começasse contando a sua história mesmo. Como eu falei, você começou no mountain bike. Isso. E eu já sei a história como foi essa transição para o ciclismo. Mas conta um pouco a sua história, conquistas, enfim. Então, é uma coisa legal pra começar, né? A galera talvez aqui de Ribeirão já me conheça e muita gente me conhece da época do mountain. Que realmente, eu comecei no mountain bike, sempre competi no mountain bike, categoria desde... Comecei a pedalar com 10 anos, né? Aqui com a galera de Ribeirão que conhece, comecei nas turmas dos pedais noturnos aí, depois o pessoal do balão, o pessoal do barracão, os racers, fui, como o pessoal chama aqui. E sempre no mountain. Então, desde que eu tenho 10 anos, eu comecei a correr, categoria infantil juvenil, depois na juvenil. Corri alguns anos, fui companheiro de equipe do João na época que eu corria pela Scott. Depois, como júnior, eu comecei a correr algumas provas fora também. Sempre no mountain bike, conquistando alguns resultados bons. Fui campeão brasileiro, na época de júnior, tudo. Copa do Mundo também, fui duas vezes terceiro. E surgiu uma oportunidade em 2014, final de 2013, 2014, para ir correr para uma equipe na Bélgica, no mountain bike. E, claro, como brasileiro e estando no esporte, a gente sabe que o lugar que você tem que estar é na Europa, né? Porque é ali que você pode se envolver, aprender e conseguir evoluir. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu falei, ah, sempre contando com o apoio dos meus pais e tudo, eu não vou deixar passar e, independente do que acontecer, vamos ver onde que vai dar esse caminho, né? Mandar bala. Então, eu fui em 2014 para a Bélgica para correr pela equipe de Rufalice, que era uma equipe UCI também de mountain bike. E, uma vez lá na Bélgica, o ciclismo de estrada é muito tradicional lá. A gente tem várias clássicas, né? Que o pessoal já deve ter ouvido falar ali na região, que é o Tour de Flanders, Paris Roubaix e Liege, Bastogne Liege. Tudo isso ali num raiozinho de 200 quilômetros e tem uma paixão muito grande pelo ciclismo naquela região, pelo ciclismo de estrada, sobretudo, né? E eu comecei a trabalhar com o treinador de lá e tal, e ainda fazendo mountain bike. E, no final de 2015, ele me perguntou, Igor, você já experimentou correr na estrada, alguma coisa assim? Eu acho que pode ser bom para a sua preparação, aqui tem muita corrida, tem muita oportunidade, não sei o quê. Conhecendo o seu perfil já há mais tempo, eu acho que você pode se dar bem. Por que você não experimenta, né? E eu falei, ó, não sei, eu não gosto dessa história, no mountain bike aqui, o João pode falar também, a gente tem uma certa, não sei se é preconceito a palavra certa, mas a gente tem um pé atrás um pouco com o ciclismo de estrada, né? Quem vem do mountain bike. E eu falei, ah, não, não quero. E esse treinador voltou a insistir, né? Ele falou, não, tenta, eu vou te arrumar uma equipe aqui, só para você começar, que na época eu fui equipe Dove, que por sinal é que está, a foto aqui é desse ano, de 2015. E eu falei, bom, então tá bom, né? Você me arruma a equipe e tal, só sem compromisso, eu posso continuar correndo mountain bike sem erro, vamos tentar. E eu sei que eu comecei, corri uma prova, duas, três, logo no... Depois fui correr uma voltinha, que eu andei bem, o pessoal já me convidou para fazer... Da equipe me convidou se eu queria fazer essa volta na... Era uma corrida na França. E... E acabou que coincidiu, eu ganhei uma etapa nessa volta. E foi meio que uma coisa depois da outra, foi animando, eu gostei, me senti bem. Gostei muito de fazer provas por etapas e tal, me encontrei bem, gostei da modalidade. E no final de 2015, então, ainda como Sub-23, surgiu a oportunidade para correr para uma outra equipe belga, que já era uma equipe bem forte dentro do pelotão Sub-23. Talvez ali, brigando para ser a melhor equipe belga Sub-23, segunda, primeira equipe Sub-23 na Bélgica, falei, pô, em 10 corridas que eu corri, já tem uma das melhores equipes do país, da Bélgica, que é um país com tanta tradição, querendo me convidar para correr, eu vou... Vamos ver, eu vou tentar, né? Fazer um ano 100% focado na estrada, o mountain bike, eu posso sempre voltar, assim, depois se eu... Independente do que eu achar. E aí eu decidi entrar em 2016, focar 100% na estrada. E ver até onde podia dar, ainda como Sub-23 amador, né? Que eles têm essa divisão na Europa. Eu vou te cortar um pouquinho, porque tem um monte de perguntas em cima do que você falou agora. O Igor Gomes está ao vivo aí, fez uma pergunta que o João vai responder, mas só... Fica aí rapidinho, a gente já responde, porque eu já vou pegar o gancho do seguinte. Qual que foi a importância, família, dentro do que você falou, pô, meu pai me incentivou, meu pai, tal, tal, isso, aquilo. Porque eu acho que isso daí é a base para tudo, né? Eu não sei, o cara parece, né, que tem 30, 40 anos já, de experiência, não? De fisionomia. Mas ele é isso aí, é um cara maduro, o Nicolas, quem conhece ele sabe. E eu ainda fiz essa pergunta esses dias para ele, né? Como que é? Às vezes o cara vai fazer faculdade e ele mora ali do lado. Então ele vai ver os pais dele de final de semana, uma vez por mês. O cara mora longe, é uma vez por ano que ele tem a oportunidade de voltar aqui. Então, isso é uma coisa que pesa também, ficar longe da família, ficar longe dos costumes aqui do Brasil, porque morar na Europa é outra cultura, outros costumes. Então eu queria que você envolvesse essas duas coisas, falasse a importância mesmo da família, como que eles se incentivaram em todo esse processo, né? E a maior dificuldade de morar fora, de ficar fora e trabalhar psicológico, porque não é fácil. Rotina de treinos, né? E mais o fato de estar distante mesmo da família. Bom, toda a galera aqui que está na loja conhece meus pais, a maioria, todo mundo e sabem que eu sou muito grato a eles, porque lá em casa eles nunca pouparam esforços para me ajudarem e proporcionarem tudo o que eu precisava para desenvolver e melhorar. E sempre incentivaram muito. Então se não fosse sem essa base que eu tive em casa, realmente acho que teria sido inviável ter virado, chegado em qualquer lugar. E ainda hoje eles estão sempre atrás e todas as decisões que eu vou tomar eu tenho esse respaldo e essa segurança, a gente conversa muito. Então a família é essencial. E talvez não só a família de sangue, mas toda a comunidade da bike, todo mundo que ajuda, fora de casa também, né? Todos que me incentivaram desde que eu comecei, os patrocinadores, a galera da bike, em incentivar que vai num treino junto, dando uma dica, dando uma força na mecânica aqui e ali. Então eu sempre falo, atleta, e eu acho que não sou atleta, ninguém na vida acontece ou se torna alguma coisa por acaso e sozinho. Isso não existe. A gente é sempre uma composição de pessoas, de opiniões, de ideias e você sozinho não vai a lugar nenhum. Pelo menos eu penso isso. A gente sempre depende de todos e uma série de pessoas. Isso independente de ser no esporte, acho que no esporte talvez ainda mais, ou se é na vida do dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família. Você tem que estar sempre... a ajuda de outras pessoas e estar junto e ter esse suporte é o mais importante e é essencial. E linkando, né, desculpa, voltando para a pergunta de como que é estar lá, é um fator que também é realmente diferente, né? Para nós brasileiros que temos, assim, somos famosos por ser... ter muito contato, ser um povo mais quente, né? Era um receio que eu tinha muito grande quando eu fui para a Bélgica. A gente imagina o europeu como um povo frio, uma coisa mais complicada, pouco contato, que não tem... não fala muito, né? Não tem essa... essa coisa do brasileiro de ser alegre e muito festeiro. Se precisar de algum help, né? Se precisar de alguma coisa, chegar em alguém, de um favor... É diferente, tem uma barreira linguística também que tem que ser rompida. Mas eu me adaptei muito bem. Eu tive a sorte ali na Bélgica de conhecer pessoas muito boas mesmo, fazer amigos, assim, de coração mesmo, e que sempre tiveram, como eu falei, que talvez não fossem família de sangue, mas hoje eu considero família quase que como família, que eu dependeria qualquer problema que eu tiver, eu sei que eu posso... poderia contar com essas pessoas. E foi essencial para mim a integração lá, de justamente você passar, vamos dizer, se eu passo 10 meses do ano na Europa e 2 meses aqui em casa, em Ribeirão, esses 10 meses que eu estou lá, eu estou feliz, eu gosto, eu tenho amigos, eu tenho contato e eu não estou... claro, você sente muita falta de... de... de estar aqui também. Mas estando lá eu também estou bem. E eu acho que isso é uma coisa muito importante quando você sai do país e você passa a morar lá sozinho e passa a viver em outras culturas e tudo, e ainda mais como... como atleta, né? E a primeira coisa é que você tem que estar contente fazendo isso, você tem que gostar. Porque é o seu trabalho, essa profissão, né? Exatamente. E se você está pensando, ah, eu queria estar em casa, ah, o tempo aqui é uma porcaria, ah, que faz muito frio, não sei o que, você só vai colocando coisas negativas na sua cabeça. E isso não é positivo. Você tem que pensar que, olha, minha vida é o que eu estou fazendo da minha vida e... eu tenho que estar feliz com o que eu faço e se eu estou morando aqui, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar contente com essa decisão e eu tenho que estar gostando de cada dia sair treinar das pessoas e da maneira que eu estou vivendo. E não pensando, ah, tudo que eu estou perdendo lá em Ribeirão Preto. Porque se você pensar dessa maneira, eu imagino que você já está um passo atrás. Porque sendo sua profissão, sendo sua vida, você tem que fazer o que você gosta da sua vida. Se você está sofrendo para estar lá, é melhor. Você já nem... nem ir para frente. Isso é um mérito dele também, é um dos fatores principais para ele ter conquistado essa família lá, esses amigos, ter esse bom relacionamento. Porque ele é uma pessoa que dá uma postura fenomenal, humilde, está fazendo o que ama, demonstra totalmente dedicação e conhecimento e amor pelo que faz. Eu acho que isso, tenho certeza que ajudou muito essa relação dele lá. Todo mundo acha que é só mil maravilhas, mas não, tem que pagar o preço e o Nicolas está pagando como muitos outros. Galera, faça suas perguntas aí ao vivo agora. Agora, vamos responder do Igor que já perguntou, o João vai poder responder, é um pouco mais ampla essa resposta, mas ele quer saber como executar treinos em prol de resultados. É difícil responder, mas acho que ele quer se meio por cima, como ele deve focar, eu acho, para obter resultados melhores. Então, João, são de fatores, né? Consequentemente, qualquer tipo de treino que você fazer, você vai ter um resultado, mas o que ele tem que procurar é estruturar isso melhor, saber os objetivos principais dele, saber ver o tempo disponível que ele tem, o quanto ele quer isso, então tem que pesar tudo isso, e depois criar um método em si. E de preferência buscar orientação, né, João? Porque muitas vezes a gente se pega treinando errado, né? Às vezes treina muito para pouco resultado, né? A gente pensa que é só andar, forçar, acompanhar os grupos, mas hoje em dia o nível que levou, né, está muito competitivo, muita gente tendo acesso aí a um bom equipamento, a competição, então você tem que ter conhecimento aí que faz muita diferença. Aí que entra também, desculpa, ter uma experiência própria, às vezes a importância de você ter um bom treinador, porque muitas vezes a gente tem que otimizar o tempo, né? E tanto como atleta profissional ou profissional atleta, você ter uma planilha de treinamento bem estruturada, pensada em você, por alguém que colocou aquele tempo e analisou todos os fatores e os seus objetivos, você, eu estava falando com o Google isso outro dia justamente, você perde aquele horas de treinamento, horas de pedal à toa. O que você está usando e está pedalando foi bem pensado e você está melhorando, está evoluindo e em função dos seus objetivos. Isso é muito importante. É, porque também tem que ter o comprometimento seu como atleta e orientado também por um treinador, né? Porque é um resultado que você também quer ter do ensinado por você, né, João? Isso, assim, como tem muita competição, você vai ter muita rivalidade para os treinadores também, tem muitos treinadores aí, então o que faz o nosso nome é o resultado do atleta, então a gente é o que mais quer ver esse resultado. Para mim também é uma satisfação, né, você vê, você está conseguindo ajudar alguém e ajudando ele a conquistar seus objetivos para dar mais uma satisfação. A hora que você acorda cinco e meia da manhã, está aquele tempinho de chuva, você fala assim, ah, vou voltar a dormir, pense também no tempo que o seu treinador investiu ali e está esperando também o resultado do seu ano, não é, Nicolas? Tem todo, tem todo, se é uma equipe, todo mundo querendo trabalhar também ali para você, enfim. Bom, a galera está começando a participar, obrigado aí, o Carlos Felten, quando se junta ao time, início de temporada, ou seja, acho que ele quer saber quando que você vai se juntar com a Burgos. Já está todo mundo lá, né, no Camp Training, só você que está aqui, né, Nicolas? Eu fui o único que recebi liberação para não ir. Eu volto para a Espanha no dia 10 de janeiro e aí no dia 12 já inicio o segundo training camp da equipe e aí eu já passo, já vou me integrar, conhecer melhor os companheiros novos e tudo. Eles fizeram agora realmente no mês de dezembro, do dia 10 até o dia 22, ou seja, até ontem, se não me engano, né, o primeiro training camp da equipe, mas no meu caso são todos europeus os outros integrantes da equipe, né. Nós somos 16 atletas e são, se eu não me engano, são 11 espanhóis, eu como brasileiro, um russo, um alemão, um português e um atleta de Mônaco, mas todos, são todos europeus, então todos, é muito fácil se locomover ali e fazer o training camp. E para mim, que eu estava aqui no Brasil, eu pedi, olha, aqui no Brasil eu tenho toda a estrutura de estar em casa, aproveitando. Eu sempre falo, né, o Hotel Mamãe, que é o melhor hotel do mundo e de estar aqui com o verãozão do Brasil e com a galera e isso é muito importante. Se eu pudesse aproveitar um pouquinho mais, um meizinho a mais, para mim é muito bom. Eu aproveito realmente muito esses dias que eu estou aqui em casa. Eu vou aproveitar o Cleverson Zanis, ele queria saber exatamente se você já conhece o pessoal da equipe, os demais integrantes, se você já falou. Eu queria que você explicasse uma coisa, eu não sei se você já sabe como vai ser o planejamento da equipe para esse ano, mas explica mais ou menos como que é uma equipe profissional, principalmente lá fora. Quem são os atletas, por exemplo? Dois com maior experiência, dois treineis, dois que subiram da Sub-23, enfim. Você já sabe como vai ser a sua estrutura da equipe Burgos e como que é geralmente essa estrutura das equipes profissionais lá fora? Bom, depende muito da equipe, né? Você tem, no caso da Burgos, vai ser uma equipe mais jovem, porém, de atletas neoprofissionais, ou seja, que são aqueles atletas que acabaram de subir para o ciclismo profissional, são somente eu e um outro espanhol, que é o Oscar. Os outros já são todos atletas que já vêm de outras equipes profissionais, alguns vêm de equipes Pro Tour, como Catuxa, Bora, e na realidade isso depende muito da equipe, do objetivo da equipe, como a equipe está estruturada. Você tem equipes que às vezes podem assinar dois ou três neoprofissionais em um determinado ano, pode ser que em algum ano não assine ninguém, então vai depender muito de como a equipe está estruturada mesmo, não tem uma definição obrigatória, olha, são dois atletas de mais de 30 anos, dois de menos de 25, não. Vai depender muito de cada equipe, de como a equipe vai se estruturar e planificar o seu calendário. Galera, alguém tem alguma pergunta para fazer aqui, agora? A gente já responde. Chegou a Tele Silva e Gilmar Pereira, os afogados. Lenda tem uma pergunta. Lenda, pode perguntar. Nicolas, vai ter algum, esse ano você vai pegar algum primeiro lá para a gente fazer festa aqui ou não? Vai prometer ou não? Se puder, onde que eu assino aí? Para a gente, onde eu firmo o contrato aí para ganhar uma corrida? Nicolas, eu tenho uma pergunta para você. Rodrigo Poritiano é meu nome, eu sou atleta da Sodbike. Eu queria saber, Nicolas, de você, tem um atleta que é famoso no Ribeirão Preto, você chamado Lenda. Então, ele sempre fala para mim, ele sempre fala para mim, eu quero saber de você, dos meus treinamentos, a passada belga. Como que é essa passada belga? Por favor. Legal, legal, legal. Aí, Felipe, olha, legal. A passada belga. A passada belga. A passada belga. Boa, a passada belga. É o belguinha, né? É o belguinha. É, boa pergunta. Eu não sei. Tem hora que ela está mais forte, tem hora que está mais fraca. Depende dos treinamentos mesmo. Isso aí surgiu, acho que porque depois que eu comecei a morar lá, né? Me apelidaram de belguinha. E nos treinos aí, de quando a galera vai sair para treinar aí, de manter o treino bem constante, né? 450 watts. Ô, Nicolas, vamos aproveitar, então, o que que você já sabe de provas que a equipe Burgos vai correr nesse ano? Existe uma grande possibilidade de correr como convidada na Vanta Espanha, né? Isso. E aí, conta pra gente. Acho que uma coisa legal, primeiro, para explicar para a galera que está assistindo, alguns aqui eu já comentei isso, mas muita gente não sabe o que é a divisão de ciclismo profissional, ciclismo amador, o que é uma equipe pró-continental, o que é uma equipe pró-tour, né? Então, basicamente, no mundo do ciclismo de estrada, você tem a divisão entre ciclismo profissional e ciclismo amador. O ciclismo amador seria a fase de desenvolvimento do atleta e, talvez, o que a gente pode chamar ali de sub-23, pode até entrar na idade da elite, mas é aquela fase que o ciclista ainda não recebe, não é a profissão dele e ele tem como objetivo crescer e chegar numa equipe profissional, que seria quando passa a ser efetivamente sua profissão, você tem um contrato assinado, você recebe para correr e se torna um ciclista profissional. Hoje, é considerado pela UCI um ciclista profissional, os ciclistas que correm por uma equipe de nível pró-tour ou pró-continental, que seria, então, pró-tour uma primeira divisão, pró-continental uma segunda divisão. Isso é considerado o mundo do ciclismo profissional. Pró-tour são 18 equipes, são, talvez, aquelas equipes que a gente conhece, como uma Sky, uma Movistar, uma BMC, uma Quick-Step, essas seriam as equipes pró-tour. Depois, você tem as equipes pró-continental, que seriam as equipes de segunda divisão. É o caso da Burgos, é o caso de uma equipe como uma Cofidis, como uma Tiretinerdi, como a Israel, que foi a equipe que eu tive a partir de agosto. Isso são as equipes pró-continental. Qual a divisão? As equipes pró-tour, de primeira divisão, elas têm um convite automático para todas as provas, que são chamadas de provas pró-tour, que são essas provas mais tradicionais que a gente conhece. Tour de France, Volta à Espanha, Giro de Itália, Paris-Roubert, Tour de Flanders, são essas provas maiores. Então, as 18 equipes pró-tour, que são as 18 equipes, têm o convite automático. São as 18 equipes pró-tour e elas têm o convite automático, não só têm o convite, como têm a obrigatoriedade de correr. Depois, cada prova varia um pouco aí, se é uma clássica de um dia ou se é uma prova como um Grand Tour, que são essas provas que é o Giro de Itália, a Tour de France, e a Volta à Espanha, que são as voltas de três semanas. Você tem outros cinco, quatro ou seis equipes que podem ser convidadas pela organização para correr a prova também. Então, para você correr essas equipes, entram as equipes de segunda divisão, para correr essas provas, perdão. São as equipes pró-continental que entram nesses chamados convites. E depois, você tem 18 equipes pró-tour e são 25 equipes pró-continental de segunda divisão que vão concorrer por essas vagas que sobram. E, no caso da Burgos, justamente, é uma equipe pró-continental espanhola. Burgos é uma cidade na Espanha, na região de Castilha de León. BH é uma marca de bike espanhola também. A equipe se chama Burgos BH. E nós somos, então, uma equipe pró-continental espanhola. A gente já tem quase certo, por exemplo, que faremos uma volta à Espanha por motivos quase que óbvios, né? Você tem essas provas, dentro dos convites, você vai pegar um Tour de France, ele vai convidar mais as equipes francesas. Exatamente. O giro às equipes italianas. O giro às equipes italianas. Mas a volta, frente às equipes espanholas, obviamente. E quais são as tuas chances de correr à volta? Bom, aí é uma boa pergunta. Eu, honestamente, não sei ainda. Eu gostaria muito de dizer que as chances são grandes, mas, realisticamente, ainda é um passo, talvez, um pouco grande, um pouco mais, um pouco, vamos dizer assim, exagerado de se pensar na minha situação atual. Por quê? Eu, justamente, estou entrando no ciclismo profissional agora. Então, eu entro como calouro na equipe. Tudo é novo para mim. Vai ser um ano de muita transição, muitas mudanças e muito aprendizado. E pensando, agora entra na parte do João, que ele pode falar, né? O volume de treinamento que eu tenho, a carga de provas, a carcaça, como muita gente gosta de falar, ainda é pequena para você já querer colocar direto um atleta neoprofissional, e nem eu, que eu sou considerado bastante jovem ainda, né? 23 anos, já para fazer direto, no primeiro ano, uma corrida de três semanas e com as exigências de que é, por exemplo, uma volta à Espanha. Isso que eu ia falar, se é uma classe, apenas uma prova é uma coisa. Agora, uma grande volta, você tem que aguentar aquela bateria, né? São 21 dias, dia atrás de dia. Pode ser perigoso, eles falam, se o corpo ainda não está preparado para aquela carga de intensidade, você pode gerar uma lesão a médio e longo prazo muito grande e queimar o atleta, né? Vamos entrar então para o João. Então, o cuidado que eles têm, até perguntando, quando a gente fala, olha, a gente não sabe ainda, você entrou, vamos ver como você vai responder na nova categoria. E também seus resultados, né? Exatamente. De repente, você já dá uma bombada, já agora ganha um monte de coisa, já era, né? Onde... O que não é impossível, porque o Nicolas, a gente já vai entrar, vai falar sobre Israel, que foi o que ele correu agora no finalzinho desse ano, ele já conseguiu resultados top, 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 top. A gente já vai falar sobre isso. O Leandro Gui Queiroz, obrigado. Qual estilo é do ciclismo dele? Ciclismo de estrada, tá? Hernando Honorato. Ele está perguntando, talvez, que tipo de atleta que eu seja. Dentro do ciclismo de estrada, né? Pode ser, pode ser. Eu entro mais como um escalador, eu tenho o perfil mais de escalador. Gosto de subir. Bom em subida. Para provas duras, com muitas subidas e justamente voltas de muitos dias, que eu tenho um perfil de recuperar bem, de uma etapa para outra e tudo mais. Ah, assim, o Lenda pediu para explicar para quem não conhece o que são os outros três. Você tem, na verdade, dentro do ciclismo de estrada, diferentes perfis de atleta, né? Você teria, por exemplo, o escalador puro, que é alguém mais leve, menor, que vai muito bem em subidas, de subidas longas, de resistência. Dá um exemplo hoje. Você tem um contador, um Chris Froome, um Nibali, um Maru. São os atletas de grandes voltas, né? Que seriam escaladores mais puros. Depois, você tem os chamados velocistas, que são os sprinters. São aqueles caras que já são mais musculosos, mais fortes, um pouco mais pesados. Mas tem uma explosividade, uma ponta de velocidade enorme, que ele consegue... Então, aquelas chegadas que a gente vê no pelotão, muita gente chegando junto ali e aquele cara que sprinta, vem o pelotão inteiro e ele pá, sprinta e ganha nos 300 metros finais. Ele tem aquela capacidade. É um Cavendish, é um Kittel, um Greipel, um Sagan. E depois você tem, talvez, o que são considerados os passistas, contra-relogistas. Que seriam os atletas que têm um perfil também, que seriam um pouco mais fortes, um pouco maiores, mas que têm uma força muito boa no plano. E aquele cara que no plano, sozinho, ele anda 50 por hora e vai embora. Que geralmente ganha escapado, né? Que ganha escapado, ou ganha um contra-relógio. Cancelara era um exemplo muito bom desse cara, um tipo de atleta assim, né? Tendem a ser atletas mais pra clássicas também, provas de um dia. Então você pega um Cancelara, que é um exemplo muito bom. O próprio Sagan também, um pouco. Seriam atletas nesse, um Tony Martin. Legal. Hernani, Hernani Honorato, meu parceiro aí, dos tiozinhos lá da Sub-45. Vou dar na sua cabeça esse ano, hein, cara? Você se prepara, já andamos juntos na última aí. Explica um pouco como que é essa questão da adaptação do corpo. Um ótimo gancho que o Nicolas falou. Porque não é só começar a pedalar, né, João? Tem tudo, né? Um processo, há quantos anos o cara pedala. E pra aguentar mesmo, não só a quantidade de treinos, mas no caso de uma grande volta, a intensidade. Pô, o cara pedala lá com uma baita de uma altimetria, longas distâncias. Aí tem que se alimentar, tem que recuperar a musculatura no outro dia, de novo, 21 dias, de repente, é muita coisa, né? Explica um pouco. É, igual o Nicolas falou, né? É a bagagem, é, mas, igual ele falou, tudo pode acontecer, depende como o corpo vai reagir também. Mas, assim, tem que ver o histórico. Eu recebo muitas perguntas, e a gente tem pessoas que começam a pedalar, e encontra pessoas que estavam paradas, voltam a pedalar em pouco tempo e já ultrapassam. Mas, às vezes, tem que ver o histórico do cara. Às vezes, ele já pedalou antes, não fez alguma atividade. Como foi desenvolver a adolescência dele, você teve contato com algum tipo de modalidade. Então, tudo isso faz parte. Quanto tempo demora, por exemplo, pro corpo estar maduro mesmo? Falar assim, esse cara que é uns 5 anos, 4 anos de pedal direto, você fala assim, bom, agora esse cara já dá pra trabalhar diferente com ele, entendeu? Ou não existe muito isso? É, depende. Depende, porque se o cara faz uma temporada perfeita, de ano pra ano, já... Aqui no Brasil, eles falam que consideram que pra atingir o nível profissional, de 8 a 10 anos, vamos supor, o nível de chegar no ápice. Agora, lá na Europa, até o Nicos pode falar melhor, mas eu acho que tem chance de surpreender. E eu até tinha uma pergunta pra ele, uma dúvida também, que é mais ou menos com relação a isso, porque ele sentiu um pouco na pele, mas ele ainda teve uma temporada lá, várias temporadas, já correu, veio aqui na própria Continental, e mesmo assim ele tá... Ele acha que ainda pode faltar um pouco de bagagem. Eu fico imaginando pra atletas daqui, que migam pra lá, e sofrem com esse ritmo de prova lá. Eu queria saber o que você acha. Os três fatores têm importância, qualidade de prova, quantidade de prova no ano, e nível de atletas competindo, que aqui tem poucas equipes, né, nas corridas. O que você acha que pesa mais, assim? Um atleta daqui vai... Às vezes recebe o convite de uma corrida, que nem muitos aqui, passou a temporada lá e voltou. Aqui pra melhorar, a gente precisa ter mais prova no calendário, ou melhorar a qualidade das provas. Eu acho que você falou tudo, João. Os três pontos, na realidade. Não é uma coisa isolada. Primeiro, quantidade de atletas, nível médio desses atletas. Então é que nem... Você pode pegar um exemplo bom. Você que tá pedalando, a gente sente isso na pele quando você que tá começando a pedalar. Você tá numa galera mais, vamos dizer ali, de nível intermediário. Você passa a pedalar pra aquele grupo de pedal que já é uma galera mais forte, que vai mais rápido, aperta mais, já começa a acelerar, você automaticamente, sem que você perceba, começa a subir seu nível. Eu acho que todo mundo aqui já percebeu isso, né? Você vai na galera, tem até um áudio aqui que rola no Brasil, meio... é... meio zoeira, assim, de alguém aí, eu não conheço a pessoa, mas que divide aí, você tem os pebas, depois o... é o gu galáctico. O gu galáctico. O gu galáctico, né? O gu galáctico, né? O gu galáctico, né? Os pebas, o fraco, o forte do fraco, o forte, os galácticos. Os níveis, né? E é bem isso, se você for pegar no fundo, né? Conforme você sobe de nível, você tem um estímulo de tudo e você tá andando ali com uma galera mais forte, uma galera de mais nível, talvez uma distância maior. a estrutura lá, como você falou, tem muito mais prova, muito mesmo. Então, acho que pra evolução naquela pergunta do Google, pra evoluir tem tudo isso. O cara tem que saber também, como tem poucas provas aqui, escolher um... pôr no calendário umas provas de níveis diferentes, ele usar algumas como treino. Isso vai fazer uma diferença pra evolução do cara. Então, é difícil falar o que ele vai melhorar em um, dois ou três anos. Depende de tudo isso que você vai fazer. Eu gosto... Desculpa, só complementar, é aquela história. Eu acho que você, pra melhorar, você tem que estar sempre fora da zona de conforto. Tanto nos treinamentos, quanto na vida como um todo, né? E a partir do momento que aquele ambiente que você se encontra, aquelas corridas que você corre, aqueles treinos que você faz, passam a ser cômodos, né? Você parou de evoluir. Então, você tem que buscar introduzir um outro estímulo, pra que você saia dessa zona de conforto e você volte a continuar evoluindo. Eu acho que é isso que é o grande diferencial pra que você consiga seguir melhorando. porque, na realidade, a melhora, eu pelo menos acredito que não dá pra ser perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém faz tudo 100%, sempre. Sempre dá pra fazer algo melhor, sempre dá pra ter sido, ter feito uma alimentação melhor, sempre dá, e exatamente naquele treino que você fez quatro horas e cinquenta e oito, não cinco horas, soma, são detalhes, são gotinhas d'água ali, grãozinhos de areia que vão compondo o fator final. Eu acho que também tem uma questão cultural, né? A prática do ciclismo na Europa é mais do que centenário, né? E agora, aqui no Brasil, realmente está começando a se adquirir um pouco mais essa cultura, mas aqui entrou mais pelo mountain bike, eu acho que é a questão da acessibilidade, né? Você pode pegar uma mountain bike, andar na rua ou andar na terra e o speed acaba limitando isso daí um pouquinho. Mas eu acho que também é tudo uma questão além da cultural, investimento, né? Enquanto lá na Europa investe-se milhões em, de repente, pequenas provas, hoje aqui a gente vê até as pessoas que organizam prova tira do bolso, pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho lá, né? A questão de incentivo. Fala aí, João, grandes votos, votos do Estado de São Paulo que tinha, não tem mais. O careca correu daqui de Ribeirão, o careca era pra estar aqui e não veio. Enfim, provas que tinham, acabaram, outras estão tentando se criar, outra coisa, desculpa, gente, mas federações, confederações, um pouco mais seriedade, que não é só no ciclismo que a gente vê isso também, não é só um cofrinho por dinheiro no bolso, vocês têm que trabalhar em prol do ciclista, quem está treinando todo dia e vai lá em busca de um resultado. Hoje a gente vê provas amadoras ganhando mais destaque do que provas oficiais. Sim, sim, isso impacta. Mas é um pouco que você falou de um aspecto cultural, eu tenho a impressão, né? Porque hoje o ciclismo como um todo é um esporte que está muito mais enraizado na cultura do europeu e a gente nota essa diferença, né? muita gente pedala, eles já têm essa cultura. Eu diria que lá também a gente pensa que lá é tudo uma maravilha, mas não é. Muita equipe passa necessidade, muita equipe passa, falta coisa, tem que fazer gambiarra, muita prova do organizador também tem que tirar do bolso. Só que eles têm essa cultura e eles querem fazer porque sabem da importância e gostam. E essa que talvez seja a maior diferença a maior diferença e outra, o pessoal vem, prestigia e valoriza. A gente está caminhando, eu vejo no Brasil que a gente está melhorando muito. Eu não gosto dessa mania, o brasileiro tem muita mania de achar que a gente está sempre na pior. Tem um lugar muito pior que a gente, a gente tem muito que melhorar, mas nós também não estamos mal. Você vê como o ciclismo, o mundo da bike tem melhorado, tem muito mais, o incentivo está crescendo, precisa ser muito melhor? Precisa, ponto. ainda tem muito que melhorar. Mas pouco a pouco você tem que ir introduzindo essa cultura, a cultura da bike na mente do brasileiro e a gente aprender um pouco mais a apreciar a bike. É isso aí. Esse é um dos objetivos do Girar Juntos, sempre trabalhar em prol disso, levar informação, conhecimento. O Nicolas também, ele já vai explorar essa parte que também é um incentivador e essa é uma das importâncias também que ele dá a esse tipo de ação que a gente está fazendo hoje. O João também é incentivador do esporte, ele é de Batatais, a gente pensa assim, pelo tamanho da cidade, a galera que pedala lá, óbvio, estão seguindo o João, o João é uma referência, ele não tem que ser só referência por resultados, mas como pessoa e como atleta são duas pessoas assim, mas a gente já vai lá. O Cleverson de Blumenau, valeu, pedindo para mandar um abraço aqui, pedal sem pressa, valeu galera, valeu, valeu. Aí Cleverson, um abraço aí, ele tinha me mandado uma mensagem no Facebook também há um tempo, isso aí, fico salve aí para a galera de Blumenau, valeu, é isso aí. E agora respondendo aí a pergunta do Hernano Norato, voltando, ele quer saber agora com esse problema do Frume, que não sabe ainda se vai ou não correr o Tour, né, caso ele não corra, qual vai ser, para você, quem que é o favorito? Sem o Frume. Sem o Frume, eu imagino como o favorito hoje, já independente do Frume correr ou não, como ele anunciou que ele vai correr o Giro de Itália, eu já vejo Nairo Quintana e o Nibali como um dos dois favoritos, independente do Frume correr o Tour ou não, porque eu acho que o Frume, ele já dedicou que vai fazer o, anunciou, né, que vai fazer o Giro de Itália também. Agora, essa bomba do Frume aí, pessoalmente, eu acho péssimo para o ciclismo, né, volta a ter esse fantasma, é um caso, pessoalmente, eu acho ainda muito estranho, né, pelo tipo do medicamento que ele foi pego, mas, não sei, eu torço realmente para que ele consiga, ele consiga declarar com os exames, né, e mostrar que foi, ele estava dentro dos parâmetros permitidos e tudo, e que talvez por uma circunstância da prova de desidratação ocorra um problema, porque eu acredito, acredito muito, e espero do coração, porque todo esse esforço que eu coloco, esse sofrimento de estar lá, é muito acreditando que hoje o ciclismo está em outra página, e eu espero mesmo, assim, por mim mesmo que ele consiga demonstrar que isso não é verdade, porque, se for, vai ser uma, vai ser muito triste para o esporte, né, coisa muito chata. já que você pegou esse gancho aí, bom, o Nibali, eu acho que ele representou, ele andou, eu acho que o Nibali ficou um pouquinho mais difícil pela equipe, não desmerecendo, né, porque é realmente uma esquadra, a Sky, né, eu acho que isso aí favoreceu muito o Frumi, agora, e o Quintana, meu, o que que aconteceu? Não andou esse ano, parece, hein? O que que você acha? é só relação a falar que o cara não mandou, ele ganhou a etapa no Giro de Itália, foi segundo, se eu fizer isso, o que que é isso? Não, mas esperava-se mais, principalmente nas etapas de escalada, que todo mundo tem, o melhor você é, o maior que o que você acha. O Quintana tem muitos fãs, né, sempre, todo mundo acha, que ele vai. A Colômbia tem uma tradição no ciclismo, uma cultura, o ciclismo está muito enraizado na cultura do colombiano como esporte, e eles têm uma paixão pelo esporte impressionante, realmente. Eu estou, por sinal, muito fazendo um gancho, a prova que eu vou, minha primeira prova com a Burgos será na Colômbia, uma volta que vai acontecer agora no começo de fevereiro. E eu estou muito curioso para ver como vai ser a volta, porque a Colômbia é famosa pela paixão que o colombiano tem pelo ciclismo, e como eles assistem as provas e tudo. E falando do Quintana, ele fez um teste, de fazer o giro e o tour no mesmo ano e tentar ganhar os dois, como o Froome quer fazer no ano que vem, em 2018. No ciclismo moderno é algo muito difícil de se fazer. É mais difícil tour e giro do que tour e volta? Ambos são difíceis. Tanto que você vê que tour e volta só três pessoas conseguiram fazer. O giro e tour já tem mais casos. Se não me engano, o pessoal pode me corrigir, mas eu acho que foram oito casos ao longo da história do ciclismo que foram feitos. Mas no ciclismo moderno é muito difícil, porque justamente com essas técnicas de treinamento, todas as análises que a gente tem hoje em dia, todas as ferramentas, medidor de potência, medidor de tudo quanto é coisa, treinamento em altura e mil e uma, diminuiu-se muito a margem de erro no esporte. E é tudo milimétrico mesmo. Você vê a maneira da Sky de trabalhar e tudo. É uma orquestra, né? Depende de todo mundo. A engrenagem pode falhar um, né? É tudo super analisado e super planificado em todas as equipes. Explica, explica. Explica um pouco como que é a questão do rádio, de como que é a comunicação, quando o cara está no meio da prova, o pessoal do apoio no carro. Por exemplo, como que é o estudo do trajeto, quem vai para a chegada, como é o estudo do trajeto, a altimetria, enfim, como que é esse trabalho em equipe? Vamos entrar nisso. Explica um pouco. É isso que eu estou falando. Não tem nem questionar. É um fenômeno, né? Mas será que se não estivesse na Sky? Mas como que é esse trabalho de uma equipe? Foi uma coisa que eu me impressionei muito. Quando eu fiz esses últimos meses, o estágio na equipe de Israel, que já era uma equipe profissional, como as coisas no ciclismo profissional são muito mais controladas e analisadas. Realmente, você corre com o rádio, né? e antes das provas, você, cada equipe entra, tem a sua reunião dentro dos atletas que ela tem, junto com o técnico da equipe, são definidas as estratégias. Então, por exemplo, vamos falar, Guga, o Guga a gente sabe que é o velocista da equipe, ele é bom no sprint e hoje a prova tem grande possibilidade de chegar no sprint. Então, a gente fala, hoje a gente vai trabalhar para o Guga para tentar que o Guga ganhe a corrida. e é tudo controlado. Você vai ali ao longo da prova, então você tem a estratégia antes, que é definida quando a gente está ali ainda no ônibus da equipe, estão tais equipes, tais atletas, não sei o que, a gente imagina que a equipe Sky vai trabalhar de tal maneira para tal atleta e a gente tem o Guga, Guga, vamos tentar levar você para a chegada hoje, então vamos tentar controlar o tempo da fuga. Aí a gente vai falar, João e Nicolas, vocês vão ficar controlando a fuga, então vocês ditam o ritmo no pelotão para que a fuga não fique muito longe, não sei o que, e tudo isso vai sendo comunicado e conversado durante a prova no radinho, você vai tendo, você tem informação, o técnico te passa, por exemplo, olha, tal e tal atleta está na fuga, de tal equipe, o tempo que a fuga está, João, entra na frente do pelotão aí e põe o ritmo aí para controlar. Nicolas, vê se o Guga está precisando de alguma coisa, vem buscar água no carro e levar água para o Guga, tira o Guga do vento, alguma coisa assim, olha, vai chegar aqui um ponto perigoso na prova, a gente vai fazer uma curva, não sei o que, a curva direita e entra um trecho que tem vento, vento cruzado e corre risco, protege o Guga, tenha certeza que ele está bem posicionado. esse é também um pouco o trabalho de gregário, que é essencial. O ciclista de estrada foi uma coisa que eu aprendi vindo do mountain bike e tenho muito que aprender e tenho visto muito ainda, por mais que a gente só veja o Guga ser campeão, o Guga não ganha sozinho. Tem outros oito, nove atletas por trás, sem contar toda a equipe de preparação, equipe de massagistas, nutricionista, técnico, que está por trás, para o Guga ganhar. E é um trabalho que tem que ser realizado na estrada também, esse trabalho do gregário. Muita gente não vê a importância desse trabalho. Às vezes, no meio da própria corrida, às vezes, no meio da própria corrida muda essa estratégia, porque o cara não está muito bem tanto da própria equipe, ou esperava que era outro, ou dá uma pancada lá, o cara ataca antes, enfim, acaba mudando dentro, no meio da prova. Porque, como teoria dos jogos, é a dinâmica. a FUNVIC, que esse ano correu algumas provas no exterior, também eles vão com rádio ou ainda não? A FUNVIC era Procontinental até esse ano, infelizmente, no ano que vem, acho que eles, pela informação que eu tive, eles não vão ser. Eu imagino que sim, que as provas que eles correram, eles deviam estar usando o rádio. As provas chamadas Amadoras, que não são essas provas Procontinental ou ProTour, não é permitido o rádio. Porque o que eles querem dizer é que o ciclismo Amador é um processo de aprendizado e desenvolvimento do atleta. Então, ele quer que o atleta tenha a capacidade de pensar também. O outro lado, tem gente que defende o rádio, tem gente que não defende, quer que o atleta tenha essa capacidade de reação e de ele mesmo pensar e análise durante a prova da situação. E sem rádio existe uma análise prévia, mas é meio que na hora lá também, no que os caras estão sentindo na hora, chegar perto e falar e aí, como é que está? É você ou eu e vamos embora. Leitura de prova também, você saber o que está acontecendo e tudo isso. Olenda, quer perguntar alguma coisa? Deu câmera? Deu câmera? Então vamos lá. Muitos gregários, muitos campeões começaram como gregários. Bons gregários. Sempre, sempre. o próprio, na época do Coppe, tinha o outro que corria com ele, italiano, né? Bartley. Bartley. Foi um grande gregário do Coppe, depois foi campeão também. Então, o pessoal que faz força, toma cuidado com eles, porque vai chegar uma hora que ele vai te passar por cima. Galera, vamos lá. Mais três perguntinhas e vamos fazer um sorteio, para quem está aí, fica aí que nós vamos fazer um sorteio. O Lucas Demitrov, é o Pirata, abraço, obrigado, está aí. Ricardo Ferreira, também valeu. O Danilo Terra, da equipe de ciclismo de Ribeirão Preto, que vai representar o Brasil, equipe de ciclismo de Ribeirão Preto, vai representar o Brasil na Voelita San Juan, que é a primeira, é a primeira corrida oficial da UCI, agora em 2018. E é Ribeirão Preto que vai representar o Brasil, vai vestir a amarelinha nossa. Parabéns pelo trabalho todos os campeões. Campeões do ranking nacional. Campeões do ranking nacional, fizeram a tria aí, né? bom, Gelder está aqui, deixa eu ver se não foi embora, também está acompanhando. Galera, obrigado mesmo. Ô, João, seguinte, fala um pouco aí, que depois o Nicolas também vai falar, você como referência, tá? Porque como eu estava falando, tem que ser exemplo, cara, não adianta, meu, você tem que ser exemplo tanto dentro quanto fora da prova. É muito complicado, né? Às vezes chega aí e vê você fora lá, às vezes você queria estar numa balada, mas tem que, né? Tem que estar fora da balada para também ser essa referência. Às vezes você quer tomar uma cervejinha, mas não vai, porque tem o patrocínio, tem que também prestar uma conta. Ou seja, você abre mão de muitas coisas da vida, né? De uma vida social, de várias outras coisas, né? Para seguir a carreira, e não é fácil também isso daí. E é como eu falei, você e o Nicolas são duas pessoas que eu vejo, e são exemplos dentro e fora também do esporte. Fala um pouco, porque Batatais está de, ó, está de parabéns, tem a galerinha aqui, filma lá, galera de Batatais que veio aí, está prestigiando. Valeu, galera, e tenho certeza que o pessoal também está assistindo aí. Então fala um pouco, ó aí, João. Primeiro, obrigado para você ter essa impressão. A gente sempre, Batatais já tinha uma cultura de ciclismo, Que foi o Véginalto Cardoso, Batateiro. Eu aprendi muito com ele, e ele é um grande exemplo, né? De dificuldade, de disciplina, tudo. E a gente, às vezes, eu não tinha tanta dimensão, depois, agora que eu estou tendo mais contato com treinamento, faço pedal com a galera, eu vejo pessoal novo aí, molecadinha, que observa tudo que a gente faz, não só nas corridas, mas, às vezes, eu faço uma coisinha diferente, eu pergunto, então a gente tem que tomar cuidado, né? Como que fala, como que posta, porque muitas vezes, um menino desse pode interpretar errado e achar que aquilo ali é o caminho para chegar em algum lugar. E ele é a base, né? É a formação, se errar na formação, né, João? E a gente é precário, né, informação assim, para esses meninos, não tem, assim, tem poucas escolinhas, né, de acesso, então eles vão se espelhar nos atletas, né, quem está mais perto, então a gente tem que tomar esse cuidado e eu dou muita importância nisso. Ô, Nicolas, vamos pegar já esse gancho, explica como foi aquele processo que você passou, a chance da Reisa, da... O projeto para o Raquelini? Isso! Na época do Jaqueline Mourão, né? Na época da Jaqueline Mourão, né? O projeto que você já tinha me contado isso daí, como que foi a importância desse trabalho, da base, como eu te falei, da pessoa mesmo. É tudo, né, na verdade, o que o... linkando com o que o João estava falando, o atleta de elite, ele é uma... uma referência, né? Você passa a ser um modelo para as outras pessoas e tudo, todas as... as decisões que você toma podem influenciar e podem servir de exemplo para, às vezes, alguém que está começando se espelhar em você e isso é muito legal. E eu falo de experiência própria. Eu, na época que eu comecei, por exemplo, eu tive a sorte, é... sou muito grato, por exemplo, a Jaqueline Mourão, na... se não me engano, foi em 2010, isso, 2010, quando eu estava começando no... no... no mountain bike, correndo pela Escote, ela fez aquele projeto o MTNB, a Jaqueline Mourão, para quem não... bom, imagino que a maioria deva conhecer, mas foi uma atleta brasileira do mountain bike, pioneira, a única a correr de jogos olímpicos de inverno e verão, foi duas vezes, 2004, 2008, representou o Brasil nas Olimpíadas de mountain bike, e... e quando ela se aposentou do mountain bike, ela fez o projeto MTNB, que foi justamente para ajudar a desenvolver o ciclismo no Brasil, e ela convidou, fez uma clínica, ela mora no Canadá, é casada com o Guido, e mora lá em Montsantin, próximo a Quebec, no Canadá, e ela convidou alguns atletas que se destacavam para passar, passarem um tempo com ela lá, e foi uma experiência enorme, se imagina, com 15 para 16 anos, poder conviver com uma pessoa como a Jaqueline, poder aprender dela, o dia a dia, a maneira de pensar, a maneira de treinar, não só dela, do Guido também, que também foi atleta olímpico, é uma experiência enorme, e isso eu acho muito legal, você poder ajudar o esporte, transmitir toda a experiência, eu confundi com a Raiza Gulão, que ela também tem um projeto, a Raiza também fez parte do projeto do M-Team, a Isabela Lacerda também fez parte desse mesmo projeto, que são todas pessoas hoje que no mundo do mountain bike são talvez essas experiências, quando nós conversamos no começo desse ano, você falou que esse é um objetivo seu também para o esporte, é isso que eu queria que você falasse, que esse é o fator chave também. poder retribuir o mesmo que, por exemplo, a Jaqueline fez por mim, se num futuro, quando eu chegar, que é talvez o grande diferencial, eu vejo muito, talvez aquela pergunta de qual a diferença entre o brasileiro e o europeu, eu vejo que a gente tem muito talento aqui, tem muita gente boa, no Brasil e que pedala muito e que teria nível, eu conheço pelo menos 10, 15 atletas que com certeza teriam nível de estar correndo um Tour de France e fazendo bonito. Só que falta oportunidade, faltam esses caminhos, faltam abrir, falta dinheiro, falta investimento. Então, é uma coisa que eu tenho, o Guga perguntou, eu gostaria muito de talvez um dia poder retribuir para o esporte tudo o que ele me trouxe e tentar ajudar quem vem pelo futuro e pela frente, seria algo muito legal. o Nicolas, é o seguinte, bom, o Nicolas, provavelmente, ele e o André Ato só, que a gente não tem certeza, ainda se, já confirmou na Willer para correr esse ano como profissionais. Eu acho que o André Ato, eu não conheço, mas eu ouvi falar, talvez que ele não volte. são os dois únicos brasileiros que vão correr lá fora em 2018 como profissionais. Então, é isso que o Nicolas está falando, muita gente teria condições, capacidade e potencial para correr lá fora, mas, infelizmente, só vocês dois, né Nicolas? faltam, é, parece que o Rafael voltou para o Brasil pelo que eu tive de informação aí, não ouvi uns rumores por aí, mas, enfim, tomara que não seja verdade que ele continue representando a gente lá e ajudando, né? Mas é uma pena, realmente, eu falo, eu fico triste de falar isso porque falta realmente mais, a gente tem a qualidade, mas, às vezes, falta a estrutura e o incentivo, e, claro, são diversos fatores tudo isso que a gente falou, né? Tem essa barreira cultural, barreira linguística, o incentivo financeiro, uma série de fatores. Então, vai, para resumir, acho que alguém tem mais alguma pergunta, galera? Eu tenho. Vai lá, Curitiba. A gente fez um sorteio, né? É, vamos fazer. É uma pergunta e para você também dar uma orientação e para essa molecada de pessoal que disputa amador, profissional em Ribeirão Preto e no Brasil. Eu queria saber, Nicolás, como o esporte, o ciclismo é um esporte, desafio pessoal, tá? E a gente está sempre competindo com o nosso dedo para tentar melhorar, buscar sempre obstáculos cada vez piores para nós, mas para evoluir, né? E o que está acontecendo muito, eu queria saber em questão do doping, em questão amador, profissional, tem muita gente falar o palavrado, se drogando para tentar alcançar o objetivo, tá? Sem nexo, sem orientação médica, sem nada, se drogando para tentar atingir um índice ou um objetivo que ele queria alcançar. Eu queria saber de você, as etapas que tem no Brasil, que sejam amadoras mesmo, né? Da região e tal, você acha que deveria ter o doping, o exame de doping? Deveria, em relação à Europa, como que é esse procedimento do doping na Europa, lá na, em questão, é sorteio ou é todo mundo da equipe? Querendo, futebol é sorteio. E de ciclismo, é sorteio ou é todos da equipe que tem que fazer o exame de doping? Todos. Bom, eu vou tentar ver se eu entendi bem, né? É saber como funciona o exame de doping na Europa, é isso, né? E aqui, se você acha que deveria fazer também exames em provas amadoras, mais próxima região? Só o porém, é muito caro fazer, né? Você me desculpa, mas eu fico até um pouco nervoso com essa pergunta, porque é a maior besteira do mundo você pegar um atleta amador que não te vale nada, você está brincando, você não tem um centavo a ganhar, você só gasta por um prazer, um hobby seu, você acabar com a tua saúde e ficar tomando um monte de porcariada. Você me desculpa aí, eu fico até nervoso quando o pessoal me pergunta isso. É, para dar pau no rachão de sábado, entendeu? eu acho a maior besteira, estupidez e gente que ainda fica falando sem ter base de conhecimento nenhum. Então, você fala, tem que ter exame em evento de ciclismo amador como um let up, não sei o que, eu acho um absurdo, porque teoricamente está todo mundo ali passeando, se divertindo, então não devia nem passar pela cabeça da pessoa ter. O objetivo da prova é outro. O objetivo da prova é outro, exatamente, você está lá para se divertir, aproveitar um desafio pessoal, romper uma barreira própria, como você mesmo disse, e está evoluindo e rompendo os seus limites e aproveitando isso. Você vai tomar porcaria que pode te dar um dano para a tua saúde aí? Para quê? Então, isso é, acho que é a primeira coisa. Com relação a como funcionam os exames anti-doping, é um negócio muito legal. Eu, por sinal, estava fazendo ontem mesmo, hoje, no ciclismo profissional, você tem aquilo que a gente chama do passaporte biológico. Então, e foi uma coisa que melhorou muito, talvez, de anos para cá, e isso que tem ajudado a limpar o ciclismo, ou pelo menos, eu assim quero acreditar, é a imagem que o pessoal tem vendido para mim, que a introdução do passaporte biológico ajuda muito, por quê? A gente tem um sistema que, primeiro, a pergunta, todos são testados, não é só quem ganha, você tem sorteios e nas provas, mas todos vão ser testados, porque o sistema do passaporte biológico, como ele funciona? Você tem um cadastro, num sistema online, que você tem que, todos os dias, 365 dias do ano, todo dia da sua vida, colocar o endereço e o local que você vai estar todos os dias, o teu paradeiro, aonde você vai dormir, um local que você, com certeza, estará durante uma hora do dia e está sempre disponível para ser testado. então, por exemplo, eu tenho que colocar todos os dias nesse sisteminha, olha, hoje estou em casa em Ribeirão Preto, se eu for viajar e como essa semana tinha ido para Campos de Jordão, você fala, de segunda a quinta-feira estou em Campos de Jordão, de tal a tal hora, com certeza, estou nesse endereço determinado e todos os telefones para contato e está sempre disponível, por quê? você pode ser testado a qualquer momento, pode ser que está aqui, que eu estou aqui e chegue um fiscal da ABCD ou da UADA, que são as agências, a ABCD é a Agência Brasileira de Controle Antideopagem, a UADA seria o órgão internacional e pode ser que ele chegue aqui e olha, Nicolas, vamos colher sangue, vamos fazer um exame de urina e você vai ser testado e isso é muito bom, por quê? você pode ser testado a qualquer momento e isso defende, para quem está fazendo as coisas direito, é uma proteção que você tem, é chato fazer? é, mas gente, é uma proteção para o nosso esporte e ajuda a limpar e eu penso assim, pô, é chato fazer? é, mas tem que fazer porque está me defendendo, é em meu prol, e outra coisa do passaporte biológico que alguns casos podem surgir, através de todos esses exames que você vai fazendo ficam registrados no sistema e ele vai olhar os teus valores analíticos usuais, né, então ele vai falar, olha, o teu perfil, exatamente, o Nicolas tem um perfil de que ele tem malglobina assim, hematópolis, tal, 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 e você olha ao longo dos anos, dois, três anos, ele sempre teve esse perfil, e de repente aqui, chega uma época que os exames começaram a dar uma alterada meio estranha aqui, né, uai, como pode, seria esse o princípio, né, como pode que o atleta sempre teve ali um perfil de 40, 41, 42% de hematócrito, e de repente, sem explicação, ele começa a ter 47, 48, e tal, às vezes você pode nem ter se identificado alguma substância dopante, mas eles vão falar, olha, isso geneticamente é impossível, bom, às vezes ele pode, exato, ele consegue hoje através do passaporte biológico, de forma indireta, ver uma análise, uma alteração, exatamente, então pode ser pego pelo passaporte biológico, então são todas, todos os métodos que existem hoje e que a gente tem que ajudam a defender o nosso esporte e a melhorar, melhorar essa situação do doping, né, e de certa forma ajudar a manter as coisas de uma maneira melhor e mais saudável. Ó, o Virção tá ao vivo aqui, fez uma pergunta pra você, abraço, valeu, Virção, podia ter vindo aqui, mas valeu, mas beleza, o Lenda tá falando que não achou legal você tá vindo aqui, mas obrigado por estar assistindo aí. Antes de mandar a pergunta do Virção, vamos colocar no ar aqui, ó, é um quiz, é uma pergunta, mostra o que precisa ser oiteado. Eu trouxe aqui a galera, o famoso capelino, oficial da Israel Cycling Academy, um desses bonecinhos de ciclismo, então, pra usar em dia de chuva, usar na estrada. Essa pergunta vale pra quem tá ao vivo aí e pra quem tá aqui também, exceto alguns que não podem responder, mas tudo bem. A gente sorteia um ao vivo pra galera aqui e o outro eu tenho dois. Boa, Nicolas, boa. Desculpa não trazer mais, é que o meu estoque é limitado. Então é um capelino pra quem tá ao vivo e um pra quem está aqui. E a pergunta é, quantas provas o Nicolas correu pela Israel Cycling Academy nesse ano? Pra quem não sabe, ele já vai falar que ele foi pra lá como estagiário no mês de agosto, ok? Correu algumas provas até agora, o final do ano, antes de fechar agora com o Burgos. Mas eu quero saber de vocês, quem responder, quantas provas ele correu pela Israel, vale pra cá também. Eu acho que às vezes a gente pode deixar um pra online e um pra galera daqui, um pra cá e um pra lá, exato. Então esse deixa pra galera que tiver online responder online. E a outra pergunta que eu perguntei linkando com o João, é... Vale pra cá agora, galera. Na época do mountain bike, quem não sabe, nós fomos companheiros de equipe também por alguns anos quando eu corria pela Scott. E aí a pergunta é justamente quantos anos e quais anos? Fica pra cá, quem souber quantos anos eles correram juntos e quais anos que eles correram juntos vai ganhar um capelino. Aí a gente vai ver quem descobre. E aí, quem sabe? Eu já falei, eu já falei, já dei algumas dicas aí ao longo. O ano 2011, o Gelder 2012, quanto tempo? Foram mais anos, já dando uma facilitada, foi um período... Três anos. O Gelder acertou aqui, mas falta só um período. Mas tem que acertar os anos, um período. dois mil e dez mil. Aqui já temos então, dois mil e dez. E essa doze? Boa. Já temos o primeiro... É, o que ganhou aí. Mas aí tá valendo ainda. Quantas provas ele correu pela Israel? A gente tá guardando aí E aí a resposta. A Grave está respondendo aqui. 5, 6, te ajudei. Um monte. Olha o Knapp. O Knapp está ao vivo. O Maurício Knapp é ele da equipe de Ribeirão. Vamos ver se alguém acertou. Um monte. Um monte não, galera. Estão de sacanagem. Knapp, 11. Ninguém acertou. O Gelder não. Está colocando aqui. Por enquanto ninguém acertou. Felipe Bernardo também ao vivo. Mandou um salve aí para o Firmino. A dica aí se vocês entrarem em alguns sites aí de... Pode ser não girar junto. Todas as provas lá que ele correu eu coloquei. Mas ninguém ainda não acertou. Vamos ver, vamos ver. Aqui, peraí. Leandro... Leandro Queiroz acertou. Foram 8 dias. Leandro Gui Queiroz. Ele é de Ribeirão Preto. Você pode passar aqui na loja do Senhor Bike para retirar aqui. Você está ao vivo até agora. Obrigado aí. Porra, acertou por 8 dias de corrida mesmo. Top, top. Olha o Virsão. Sim, com o Virsão. Você também está por fora, Virsão. É. Tem o blog de bicicleta lá e não sabe. Só a Virsão. Sobrou hoje. Só a Virsão. Olha a galera aqui. Só as cobrinhas aí. Os venenos, Virsão. Vamos fazer a pergunta do Virsão então. O Virsão mandou. Mandou, mandou, mandou. Ele falou o seguinte. Mas o passaporte biológico não vale apenas para equipes continentais? Isso deveria mudar. O que você acha? O passaporte biológico seria só pro continental e pro tour. É, ou seja, ciclismo profissional. Você... Eu sei que tem algumas outras aí por iniciativa, por exemplo, da ABCD, que pode pegar outros atletas amadores e exigir que eles façam. Às vezes, não sei, algumas seleções. Eu sei que nos Estados Unidos, se eu não me engano, os atletas que fazem parte da seleção nacional americana, eles também obrigam a fazer. Mas aí pode vir da própria confederação ou coisa do tipo. Se não, só equipes pro continentais e pro tour, que seriam os ciclistas profissionais que eu considerei. Se não, não é obrigatório ter o passaporte biológico e esse registro. Ó, rapidinho então, vamos perguntar para os dois agora. As maiores conquistas sua, tanto já vindo do mountain bike até agora o ciclismo e também o João também vai falar. Eu acho que um monte de gente quer saber o que eles ganharam, né? Porque também não adianta só falar o João, o Nicolas. Mas e aí? Resultados, porque aqui tem bagagem, tem resultado. Apesar daí de pouca idade, o João também é novo pra caramba, ele vai poder falar. Ó, os caras já deram risada lá. Vai, Nicolas, começa com você. Os resultados desde a época que você já correu pra ser uma equipe brasileira. Bom, no mountain eu acho que os principais. Eu fui duas vezes campeão brasileiro, júnior, né? E depois na época de júnior também que eu fui duas vezes terceiro em Copa do Mundo de mountain bike. Na África do Sul e nos Estados Unidos. E sétimo no ranking mundial de mountain bike júnior na época. E na estrada ainda é pouca coisa, né? Ainda estou começando porque faz muito pouco tempo. Eu ganhei lá na Espanha a Volta a Valência no ano passado. Você estava na Lizarte, né? Eu estava na Vial Technics ainda. Ano passado. E esse ano na Lizarte eu ganhei a Volta a Lerida. Que são duas voltas adicionais no ciclismo amador. E talvez depois a conquista é esse ter conseguido chegar no ciclismo profissional, né? Nesse passo já é... Só isso pra mim já é um motivo de muito orgulho. Porque considerando toda essa falta de tradição talvez que a gente tem como brasileiro, né? E de não vir de uma família que faz isso nem nada, já é uma vitória. São muito poucos que chegaram ao ciclismo profissional europeu. Talvez aí a gente teve o Mauro Ribeiro, o Mandelei Magalhães, Cássio de Freitas. Marcio Maia, acho que ele ficou na Calóia, né? Na Calóia só, né? E o Palharini, o Murilo Fischer... Murilo Fischer... Posso estar... O Knapp que está online aí, ele conhece... Vai Knapp, ajuda a gente aí, Knapp! Ele puxa a capivara aí que ele conhece todos os... Cadê o Rodrigão? Cadê a galera da equipe de ciclismo aí? Vai, vamos lá! E recentemente o Andreato também, claro. É, o Andreato que está lá ainda. Eu me conheço, então eu sou muito poucos. Vai, João! Vai, João! Primeiramente, eu queria porabenizar o Rico, né? Porque, como ele falou, teve... Eu considero grandes resultados, porque lá fora vocês imaginam o nível, né? Que é... Agora eu, apesar do Google ter falado que eu sou joque... Eu comecei... O Virson já fritou aqui, falou que não é não, mas é assim... Consegui começar a competir em alto nível a partir dos 27 anos. Aí eu já comecei a priorizar a modalidade de maratona. Aí eu comecei... Eu ganhei o GP Raveli. Já ganhei quatro vezes. Ganhei o Big Biker e fui vice-campeão brasileiro de maratona em 2014. Esse eu acho que é um dos principais resultados. E Brasil Ride, como que é? Fala um pouco de Brasil Ride, João. Eu participei quatro vezes. Consegui um bom resultado lá. A gente ficou... Já fez terceiro colocado em uma etapa de categoria América. E lá é... Sete dias, né? Simula um pouco das voltas de estrada. Vários dias, uma semana lá. Só que lá você tá convivendo um pouco menos de estrutura, né? Que você fica em barraco, então aí aumenta a dificuldade. Alimentação, você tem que dar um jeito de ir lá com o que vem lá. E... Algumas pessoas que precisam até ser resgatadas lá. É... Então... Todo dia é uma batalha, né? Tem... Além de força, resistência, tem passos perrengues, né? Tem... Umas partes técnicas. Tem que carregar a bike. 50 anos. Dá pra pedalar. O Lenda é o nosso campeão do Brasil Ride também. O Lenda é o nosso campeão lá aqui de Ribeirão. É... Mestre Lenda. Importante falar. Mas é uma prova que tá sendo importante. Tá divulgando... Por exemplo, na Bahia, que é o estado que ela é sediada. Já tem... Já tá deixando o legado lá. Já tem vários atletas que começou por inspiração do Brasil Ride. E hoje já tá se destacando em provas. A prefeitura tá apoiando mais lá. Teve um campeonato brasileiro lá também de maratona. Então acho que é importante. Ó... O Knapp falou aqui. Sabião... Sabião também correu. Justo. E Renan... Renan Ferraro. Renan Ferraro. É... E o Versão falou que Sabião correu pra Reinups. Sim... Na década de 90. De 90 com o Enduriano. Nossa... Silvestre também. É... Legal. Isso. Importante destacar também no João. Sempre foi uma referência aí do ciclismo. Maratona e tudo. Eu nunca... Eu nunca esqueço. Ah... Justo em 2012. Ele sempre... Quando eu tava na Junior ainda. O João sempre era... Já na Elite. Uma das referências nas corridas. E a primeira prova. Não sei se você vai lembrar. Aquele GP Raveli de 2012. Que eu consegui chegar junto do João. Ah... Eu nunca esqueço. E aí tu. Que eu andei junto com eles. E foi um negócio assim... Nossa... Olha aqui. Eu tô no meio... Tô... Ah... No meio das cobras criadas. Galera... Mas... Você vê que é legal, né? A humildade dos caras, meu. Todo mundo tem bagagem aqui pra contar. Mas um tem admiração por outro. Mesmo, né? Recíproco. É recíproco. É muito legal. Foram escolhidos a dedo mesmo. Sabe o que eu quero que você fale? Pegando esse gancho aí do motobike em ciclismo. Tem gente que é de motobike e fala... Eu nunca vou subir numa speed. Eu não gosto de speed. Eu não gosto de speed. Eu não gosto de speed. Eu gosto de speed. E hoje a gente vê, né, João? Cada vez mais a base. Principalmente sempre treinada com speed. Pra galera que anda de motobike. Mas como que foi esse lance de largar o motobike e agora speed? Como que fica essa divisão assim? Você ainda anda de motobike? Mas com qual frequência? E como que foi esse largar o motobike realmente de só andar de speed agora? Olha, por um lado foi duro. Porque com o motobike a gente tem uma certa... Como eu falei, né? Aqui no Brasil pelo menos um certo pé atrás com os speedeiros assim, né? Mas... Sempre andrei muito na estrada, né? Eu acho que todas as modalidades, independente do que seja BMX, Motobike, estrada, pista... Todas... Uma agrega a outra, né? E pode... Vai te adicionar alguma coisa e vai te ensinar. E... Na época a mudança foi assim. Eu fiquei com o pé muito atrás, né? Na verdade. É... Mas eu acho que foi uma decisão... Pelo meu perfil de atleta mesmo, eu tô... Foi uma decisão acertada. Eu tô... Tô gostando da... Da experiência. E eu acho que foi... Tá... É o tipo do... Do esforço físico e... E tudo. Sem dizer que... Os dois são muito duros. Os dois tem suas peculiaridades e suas... É... Suas dificuldades, né? Mas cada um da sua... Da sua forma. Bom, é isso aí galera. Eu acho que... Valeu, né? Gostaria muito de agradecer todo mundo que veio aí. Obrigado mesmo. O esporte precisa disso. De incentivadores. E vocês terem vindo aqui também. Agora. No sábado de manhã. Galera que pedalou. Foi fazer o tour lá. E veio pra cá depois. Você foi, Adriano? Estava lá? Esse cara não largou osso também, né? Parma também. Bom. Obrigado também. Vocês que acompanharam ao vivo aí pela internet. É ele por lá. Obrigado. Obrigado ao Lara também que abraçou a ideia aí. A gente quis fazer aí uma coisa bacana mesmo em prova do esporte. Homenageando aqui dois grandes atletas. E o Lara na hora topou. Fechou. Vamos fazer. Gostaria de agradecer o pessoal que apoiou aqui. Aqui ó. Emporio Açaí. O Gil que tá aí com um açaí maravilhoso. O pessoal lá da San Gerrard. Conveniência. Que também colocou aí o café da manhã pra gente. O Lufa. O Lufa tá lá no fundo também. Da comunicação visual aqui. Deixa eu ver aquele mais. O Gui da MD Filme. Que também. Tiaguinho que veio tirar foto aqui. É... E a todo mundo diferente, né? O Dênis. O Dênis. O Dênis. O Dênis de questão do meu Rony. Por... Pela iniciativa de... De fazer aqui o... O bate-papo ao vivo e tudo. Foi muito legal. Te agradeço também. Não. Que isso. O João também. Por vir pra xixiar. Eu ia finalizar também o João. Obrigado por ter vindo aí, João. Demais, cara. Vem aí de batata. Trouxe a galera aí pra xixiar. Isso aqui só soma ao esporte. Quem ainda tiver perguntas, galera. Pode mandar... Pode mandar pelo Facebook pra gente aí no Gira Junto. Que eu mando pro Nicolas. Eu mando pro João. Quem tiver dúvida. Vocês podem assistir depois no canal do Youtube. Inscrevam-se lá do Gira Junto. Vamos participar. E pra gente encerrar, eu vou deixar uma última pergunta pro Nicolas. E uma última pergunta pro João. Quais são os planos agora pra 2018? Lógico que é correr na Burgos, né? Mas o que você espera nesse ano? O que você espera ganhar nesse ano? Nem que seja experiência, enfim. Quais são os objetivos pra 2018? E deixe uma mensagem pra galera também. De incentivo, de motivação. Pra quem tá querendo começar. Isso vale pra você e também pra você, João. Os objetivos pra 2018. Como que vai ficar a questão aí das provas. Que você vai competir. E também uma mensagem pra galera. Vamos começar com o Nicolas. Beleza. Eu acho que pra mim, pessoalmente, 2018 é um ano de aprendizado. Então, o principal objetivo pra mim é aprender o máximo. Tentar me adaptar o melhor possível nessa nova categoria profissional. Pra, pouco a pouco, ir evoluindo e tentando subir degraus. Como aquilo que a gente falou. Eu já sei que vai ser um ano que eu vou estar trabalhando como gregário. E um ano pra eu aprender. Sem ter muita ambição pessoal. Sem ter muita preocupação em resultado. Mas é um ano, sobretudo, de entrada nessa categoria pra mim. E um ano pra aprender, melhorar e crescer. Esse que é o objetivo. E vamos ver. Tô aí muito animado pra esses novos desafios e novas oportunidades. Com certeza. Tá. E uma mensagem assim. Pra quem quer começar hoje a pedalar, o que que você daria a primeira dica? A primeira dica? Começa. Não deixe de começar. E cuidado. Porque isso aqui vai virar um vício e você não vai largar mais. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter começado a andar de bicicleta. E isso aqui é tudo de bom. Desde a galera, dos treinos e tudo. E aí, João? Bom, o primeiro objetivo meu é seguir esse rapaz aqui. Acompanhar, torcer aí pra que dê certo aí essa trajetória dele. Que sirva de inspiração pra muita gente aí. Eu e minha programação ainda também indefinida. Tô procurando apoios ainda. Eu encerrei esse ano uma temporada de oito anos com o Scott. É... Mas ainda tem um objetivo claro que é brigar pelo título brasileiro de maratona. Que bateu na trave ainda. E... E a mensagem que eu passo pra galera aí é... Muita gente começando. Quer ter resultado rápido. E a mensagem é que esquece de aproveitar os treinos. Então tem que aprender a gostar dos treinos. Antes de se divertir. Separar aí um dia pra andar e se divertir. Não ficar abitolado. Querer resultado rápido. Que tudo vai fluir melhor. Isso aí galera. Só pra fechar. É isso aí ó. Tá no mercado. Por isso que eu quis abrir realmente espaço pro João. É que nem um jogador né. Final de temporada pra outro. Tá no mercado. Tá no mercado. Então ó. Tá aí. E tem objetivo. Tá novo. A gente tá brincando aqui. Não. Mas tá novo. O João tá novo. Tem muitos frutos ainda. Pra colher. E pra apresentar. Principalmente pras marcas. Aí se tiver alguém assistindo. Fica aí o meu apelo. Do Gira Junto. E obrigado também galera. Porque aqui também é um baita de um aprendizado. Eu queria agradecer todo mundo aqui. Porque... Pelo Gira Junto mesmo. Porque eu... Eu comecei tarde no ciclismo. Eu fiz triatlon. Quando eu tinha... Era... Que nem a galera ficar zoando aí. Eu era o tripateta né. Mas não é. Brincadeira isso daí. É lógico. Eu fiz triatlon lá atrás. Parei. Fui pro futebol. Voltei a pedalar depois de tarde. Mas toda essa galera que tá aqui. Eu agradeço de coração. De abrir as portas. Por me deixar... É... Ter a presença de vocês. Me deixar conviver com vocês. Me deixar aprender com vocês. Então também. Eu que tenho que agradecer por tudo que eu tô aprendendo. Com todo mundo aqui. João. João meu técnico agora. Pra 2018. Tá passando aí. Vai ficar pequeno pra todo mundo aí. Valeu. É isso aí. E obrigado Nicolas também. Por tudo aí. Os pedais aí. Os poucos que a gente fez. Mas também sempre foi um aprendizado. Ainda faremos. Tem uma ideia. Beleza. Obrigado João. Obrigado. E a gente vai ficando por aí. Valeu galera do Gira Junto. E Lara. Esqueci de falar. O nome da loja é Senhor Bike. Estamos aqui no Senhor Bike. Foi quem apoiou aí. Obrigado por tudo. Valeu também quem ficou aí até agora. Obrigado galera. Valeu. 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 Tchau. 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 Tchau.